Mamãe, bom dia. Bom dia, meu amor. Vem cá, me dá mãozinha aqui. Isso, deixa eu ver se sua mão tá gelada. Tá quentinha. Você dormiu bem? Dormiu? É? Tá com uma carinha boa, um sorriso alegre. Hoje é terça-feira. Ó, vem cá. Depois de terça-feira vem o quê? Quarta. Muito bem, depois de quarta? Sexta. E depois de sexta? Sábado. E depois de sábado? Domingo. Muito bem! Ó, hoje é terça. O dia está ensolarado e você já está melhor do resfriado, né? Só tá um pouquinho fanhosa ainda. Eu tô fanhosa, mas é porque eu acordo assim, gente. Acordo cheia de rinite. rinite. Ai, que bonzinha gostosa. Mamãe, eu te amo tanto. Você me ama? Claro. Por que que você me ama? Fala pra mim. Por que que você me ama? Hein? Fala assim. Ui, meu dedo. Tá pegando o dedinho. Tá pegando o meu dedinho. Você quer que eu levante da cama? Ela tá aqui. Hã? Ela é esse aqui, ó. Esse é meu, é a almofada que você já trouxe lá da sala. Essa hora, gente, ela levanta, aí faz, começa a andar pela casa. Aí traz tudo e bota aqui em cima de mim. Já botou o cobertor dela, já botou a almofada da sala, daqui a pouco vem com o travesseiro, já calçou meu tênis que tava aqui. Deixa eu ver o sapato. Olha aqui, ó. Trocado, calçou meu tênis. Aí vem aqui, traz uma coisa, bota em cima de mim. Porque isso é muito amor. São presentes, não é, mamãe? Não dá muito... Tá um pouco caladinha porque acordou agora, né? Tá curiosa ainda pra mexer nas coisas da casa. Fica só procurando. Onde que vai mexer? Você vai fazer o que agora? Nada. Nada? Vai pra praia? Não. Foi embora, Francisquinha. Foi embora. O que você vai fazer? Aqui, aqui, ó. Gente, eu queria gravar o dia inteiro. É esse aqui, olha aqui. Mas eu cheguei agora, eu tava trabalhando, cheguei agora. Eu tirei o reto, aqui, ó. Aqui, viu, viu? Vi, tô vendo. E botou de novo. Não, a meia não é pra tirar. Não pode tirar. Olha isso, gente. E botou de novo. É um sacrifício pra criatura ficar de meia. Mamãe disse que o papai era de novo. Mas a hora que ela dormiu, eu boto de novo. E eu peço outro. Esse aqui também. Eita, rotou? Aqui, cara, tá assim. É, meu amor. É, cara, tá assim. Vai tirando. Por quê? E olha, a meia que eu boto. Carinha, não vi o do... Meia com o antiderrapante, mas não fica. Depois eu boto. Sabe o que que é isso? Nascida e criada na praia. Aí eu já junto essa granta de babá. De babá? É. Quem é a granta de babá? É. Quem é a granta de babá? Eu. Você é a granta de babá? É. Você é a vovózinha. É a bisa do Theo e da Ana Luísa. Mas tá bonita, olha. Tá, tá bonito. Aí eu botei... Seu tênis, sua neia. Botei o tênis dele. Não tem... Não tem o... O cobertor. Aí no corte do... No teletando do fórum. No teletando, mamãe. É, mamãe. Ô, meu Deus. Eu tenho que sair. Onde você vai agora? Vou pegar meu... Descalça. Meu quarto e tu... É lá na... Da torna letta. É, gente. Isso aí é o francisquês, hein? Vocês que lutem pra entender, porque eu entendo. Vamos andar, vamos. Onde você quer ir? Vamos. Ó, sua camisola tá ali em cima. Ó. Seu travesseiro. Pra dormir tem que pegar suas coisas. Ela tava assistindo Sofrência, gente. Quem não me segue no Instagram, tem que seguir pra ver a Francisquinha dançando com música. Porque no YouTube eu não posso postar. Então vai lá. Arroba o bom do Alzheimer. Me segue lá no Instagram. Aqui. É. Eu vou agora no meu canto. Vamos. Vamos. Vamos botar roupa pra dormir? Vamos. Vamos. Ó, tá aqui seu travesseiro. Tá. Bota na ponta. Bota você. Leva lá. Leva. Quero ver você botar lá na cama. Você vai dormir em cima da mesa, mamãe? É, mamãe. Não vai. Não vai dormir em cima da mesa, não, meu amor. Por que, mamãe? Por que não pode? Você tem uma cama linda. Ó, essa aqui. É, tá vazia. É uma caixinha. Não tem macio. Tem macio aí? Não. É uma caixa vazia. Eu vou abrir. Eu vou abrir umas caixas de marguinha. Tá. Bem pouquinho. Bem pouquinho, né? Então tá bom. É pra aqui, olha. É, tá aqui, né? É. Eu tava gravando, gente, o curso. Vem cá, vem. Método Love Care. Vem cá. A semana o bom do Alzheimer. Vamos casa. Olha essas coisas lindas. É, meu amor. Você vai dormir agora? Vai. Vai? Vai. Então tem que pegar o travesseiro que você não trouxe. Pois é. Olha, é uma que é duas elas que ela botou aqui. Olha, mamãe. É, duas, né? É. É isso mesmo, duas. Aí eu já vi a vantia e se eu vou do atúnio do papai. É, mas não pode sair andando com esse travesse, com esse cobertor, não. Olha ela tentando vestir, tadinha. Mãezinha, eu vou vestir seu pijaminha. Vai vestir? Vou, vou vestir seu pijaminha. Não, isso aqui não veste não, porque vai ficar... Não, isso aqui não veste não. Isso aqui é um cobertor. E o que você vai? Eu vou te dar um pijama, meu amor. Deixa eu ficar sobre a fralda. Fala tanto que fica cansada, né? Tá cansada? Você tá cansada? Não. Não? Não. Não mesmo? Não. Nem um pouquinho? Não. Aqui, Cláudia. Não é Cláudia que ele tava falando. Porque ele não falou assim com a gente. Não, amor. Não. Ah, então tá bom. Eu vou pegar aqui seu pijama, tá? Tá. Olha aqui, olha. Olha aqui. Eu tô vendo. Olha essa aqui, mamãe. Eu tô vendo, meu amor. Essa daqui não cria o arroz ou não e nem a flor. Então vamos dormir agora, né? Vamos. Pera aí. Você me arruma? Boa noite, gente. Até amanhã. Fala até amanhã, pessoal. Você me arruma. Vou te arrumar agora, tá? Dorme com os anjos, tá? Dorme com os anjinhos, tá? É. Melhor do que a gente, né? É. Você vai dormir com os anjos? Não. Vai dormir a noite toda? Toda. Amém, né? Tá. Cordeiro de Deus vai cuidar da Francisquinha, né? É. Até amanhã, meu amor. Nós viramos, viramos e viramos agora. E limpa o nariz, isso. Pode tudo, gente. Ela pode tudo, porque ela é a rainha. Eu sou a rainha, mamãe. É, meu amor. Tá certo. Você é a rainha. Tá certo. Boa noite. Dorme com Deus. Boa noite. Até agora eu não lembro nada. Tá. Tchau. Tchau. Tchau.